São três horas da manhã Oh, meu amor, isso é amor Oh, meu amor, isso é amor É amor, é amor A sua voz está tão longe ao telefone Fale alto mesmo, grite, não se importe Pra quem ama a distância não é lance A nossa onda de amor não há quem corte Oh, meu amor, isso é amor Oh, meu amor, isso é amor É amor, é amor Pode ser de São Paulo ou Nova York Oh, tão lindo frutuando o nosso rio Oh, tão longe rameando o mar Caribe A nossa onda de amor não há quem corte Oh, meu amor, isso é amor Oh, meu amor, isso é amor É amor, é amor Oh, meu amor, isso é amor Oh, meu amor, isso é amor É amor, é amor Oh, meu amor, isso é amor Oh, meu amor, isso é amor Oh, meu amor, isso é amor